Salve, salve investidores! Eu vou comentar com vocês as ações que mais se tiveram a compra essa semana, do índice Bovespa e do índice Small Caps. Começando pelo índice Bovespa, destaque para CL3, Preta3, BRDT3, VVAR3, JHSF3, Multi3, EMBR3, TOTS3, SBSP3 e Qual3. Dentre as Smalls, destaque para CL3, GFSA3, JHSF3, Multi3, PTBL3, EMBR3, HBOR3, Qual3, Gol4 e Pose3. Bom pessoal, são essas as ações que mais se tiveram a compra essa semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos! Há cinco dias das eleições para as presidências da Câmara e do Senado... Tchau! Tchau!